A CIDADE NO BRASIL Senhor... Senhor! É o Tiago! Calma meu anjo.... Calma meu anjo... Não estou a perceber, o que é aqui? O Tiago senhor, o Tiago! O Tiago! O Tiago mesmo! O Tiago! Tu tens a certeza? Olhei! Meu Deus, como é que é possível? Eu não quero fazer que ele fosse ligar Ele é um souber ateu, como é que ele ligou? Eu nunca pensei que ele fosse ligado. O maior ateu de sempre, seu certudo. E o que é que eu passo? O que é que eu passo? Calma, tente, calma. Mas o que é que lhe aconteceu? Foi atropelado. Jura? Juro, foi atropelado. Está todo divertido na verba da estrada, que há puto que é mais para cá do que para lá. Tu já viste como é que são as coisas? As voltas que a vida dá? Quer dizer, nunca me ligou nenhuma, agora há aquele desgraçado. Está à rasca, que apanha-se sozinho, o que é que ele faz? Liga-me. Olha, ele que vai para o inferno. Não vou atender. Os ateus são todos iguais, senhor. É assim a realidade das coisas. E desmudar um ateu. E desmudar um ateu. Não e desmudar um ateu. Atendem, vá. É o Tiago, senhor. É o Tiago, o ateu. O maior ateu que já pisou essa terra miserável. Ele está a chamar por vós. Mas é maluco. Vou deixar-te cá mais um bocadinho, que eu não quero que ele fique a pensar que eu estive aqui, eu tenho-me toda à espera dele. Ele não pode pensar isso. Já és o que eu estar aqui, eu tenho-me toda à espera dele, sentado. Olha, sabes o que mais? Olha, atende tu e diz que eu não estou. Senhor, ateus ateus, sabem que vossos estáis em toda a parte, não é? Não, mas o que é que eu lhes vou dizer? Sei lá, falem dos vossos projetos, dos vossos planos para o futuro. Mas que projetos? Que projetos? Eu não quero parecer desesperado, eu não quero que ele se afaste de mim como de última vez, estás a perceber? Não quero que ele se afaste de mim como de última vez quando o Calvino marcou o gol ao Benfica e ele renunciou-me. Ele já esqueceu isso, ele está a ligar, não está? Está bem, mas eu não posso parecer desesperado. Eu não quero que ele fique a pensar que eu estive aqui sempre junto à espera dele, eu quero que ele ache que eu nunca mais pensei nele. Já sei, usai a voz que fizestes com o Abraão. Isto fora de Noé. Ela se vai pensar que estás a gozar. Agora, a sério. Abraão, e o que é de Abraão? Abraão. O que achaste tão bom? Abraão, Abraão. Sério? É sério. Vou deixar de cair só mais um bocadinho. Pô! Ai! Tiago, então! Ai, meu Deus! Lembraste de mim, foi! Ai, meu Deus! Ai, ah!